Bom dia a todos os irmãos, você que está nos ouvindo agora, mais uma semana, estamos começando uma segunda-feira de muita vitória, de muito conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui que eu vos falo, o pastor missionário é de Deus, porque é de Deus estar falando com você e trazendo para você mais um dia de sabedoria e conhecimento espiritual. Eu quero aqui mandar um abraço, a paz do Senhor Jesus, a irmã Vera, lá de Rio das Ostra, que tivemos ali, naquele lugar abençoado na Biramar, onde ela abriu as portas para o pastor é de Deus estar ali, ela ofereceu ali, a gente tomamos um café, jantamos ali, tudo através da permissão do Senhor, gratuitamente, olha só como Deus faz, né? Deus abençoa sim, então Vera, aqui vai o meu agradecimento e eu vou orar por você, como eu falei, a gente vai estar sempre orando em oração, porque sabemos o quanto é importante nós estarmos alimentados com a palavra do Senhor. E um abraço também a bispa Heloísa, que foi através dela, que conhecia a irmã Vera, e estivemos ali, naquela vigília abençoada do pastor Luiz e pastora Edna. Então aqui está o meu agradecimento e que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Mais um dia de programa, onde nós temos também o programa nas quintas-feiras, na Igreja do Evangelho Quadrangular, com o meu pastor Sebastião Silva, a tua bênção chegou. E temos o programa É de Deus na Sua Vida, com apenas 20 minutos, de segunda a segunda, né? Sendo de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, com apenas 20 minutos, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã, com temas diferentes que você pode solicitar o tema, e nós trazemos aqui, em nome de Jesus. Nós estamos ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil, onde estiver a internet, nós estamos com você agora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Transmitido pela nossa rádio, que é a rádio Gospel 1000, que fica no estado da Paraíba, lá em Mamanguape. Eu quero mandar um abraço para todo o povo Mamanguape, em si, e todo o povo Rio Tintense. Um abraço para minha mãe, quero dizer que eu te amo, tá, minha mãe? Deus abençoe a sua vida, minhas irmãs, todos, enfim, meus amigos, É de Rio Tintense, Mamanguape, enfim, de todo o Brasil, que conhece o... hoje, né, conhece o É de Deus, em nome de Jesus, amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Então, deixa eu colocar aqui meu óculos e vamos orar, para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Te adorando e glorificando. Abençoa cada um que se faz presente, doutorado nessa tela e que possa, Senhor, receber o milagre que tem tanto esperado através das orações que nós vamos fazer aqui no final desse programa para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus projetos, amém? Então, irmãos e irmãs, abram o Manual do Adorador comigo, para que nós possamos acompanhar o que Deus vai falar hoje ao nosso coração. O tema de hoje é qual o significado da Bíblia? Muitas pessoas nem sabem, né irmão, o significado da Bíblia, para que a Bíblia serve, né? Tem pessoas que fazem assim, falam assim, para que a Bíblia serve? Eu não sei, para que serve? É um livro como qualquer um livro. Não, tudo bem, é um livro, concordo com você. Não só um livro, como vários livros juntos. Por isso que se dá o nome de Bíblia, que vem da biblioteca. Então, quando você vê um monte de livros juntos, ali se chama Bíblia. Não é verdade? Porque é uma biblioteca. Biblioteca é a Bíblia, é onde vem vários livros juntos. Deu para você entender? Este é o significado, realmente, da palavra Bíblia, biblioteca. Agora, eu quero começar assim, que o grande significado da Bíblia é o relacionamento, aprenda isso, entre Deus e a humanidade, né? E isso, como afeta cada um de nós. Bíblia, ela vem do grego e significa livro ou conjunto de livros. Deu para você entender? Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros que foram escritos ao longo de mais de 1500 anos por várias pessoas inspiradas por Deus. Não foi só uma pessoa, várias pessoas inspiradas por Deus. Então, isso significa, irmão, que os escritores, eles foram guiados totalmente por Deus para escrever as palavras certas. Então, é por isso que todos os livros da Bíblia concordam e têm a mesma mensagem, mesmo sentido sendo escrito por pessoas muito diferentes. Agora, imagina você o que isso significa. Imagina agora, eu estou aqui falando com você. Presta atenção. Se eu falar uma história para você aqui, você não vai conseguir contar a mesma história lá em São Paulo. Nós estamos no Rio. Por quê? Porque a pessoa não está me vendo. A pessoa está ouvindo a história, mas naquela história ela pode interpretar mal, ou de outra forma diferente, e falar coisa diferente. Agora, veja a Bíblia, feita por várias pessoas, onde ninguém se conhecia, em cidades e países diferentes, e é o mesmo sentido. Sabe o que é isso? É o milagre do Senhor. Deu para você entender? Meu amigo Marco Chaves, saudado irmão, um abraço. Este é o programa de Deus na sua vida, com apenas 20 minutos, de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Então, irmão, é por isso que todos os livros da Bíblia concordam e têm a mesma mensagem, o mesmo sendo escrito por pessoas diferentes. A Bíblia, na realidade, é muito importante porque muda vidas de pessoas. Muda a vida de pessoas. Eu quero aqui mandar um abraço grande para o pastor Marquinhos. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos. Estamos juntos em nome de Jesus. Estamos ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil. Então, quem ouve a mensagem da Bíblia, tem uma escolha. Rejeitá-la e viver como se não é verdade. Ou aceitá-la e viver de acordo com o seu ensino. Então, você tem duas opções. Ou você rejeita a palavra de Deus, ou você aceita para a sua salvação. A mensagem da Bíblia, irmão, é para todo o mundo. E milhões de pessoas foram transformadas e é transformada por ela até hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora, qual é a mensagem da Bíblia? Vem comigo. Não estamos sozinhos. Aprenda isso. A mensagem da Bíblia é a maior essa. Não estamos sozinhos. É isso que eu quero dizer para você. Existe um Deus todo poderoso que criou tudo o que existe. Então, podemos, irmão, saber que esse Deus, ele existe observando a perfeição da natureza e as coisas maravilhosas que ele faz na vida de quem o ama. Então, Deus, ele criou tudo para ser bom e formou o homem e a mulher. Aprenda isso. Para quê? Para serem parecidos com ele. Então, você parece com Jesus. Você parece com Deus. Deu para eu entender isso? Porque ele fez eu e você a imagem dele. Olha que coisa. Então, com emoções e totalmente com capacidade para amar. Por isso que você ama alguém. Porque você é a semelhança de Deus. Se você abrir aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27, claramente, diz assim, Abra seu manual do adorador para você ler comigo. Gênesis 1, capítulo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, seja você mulher ou seja você homem, você é a imagem de Deus. Aleluia. Então, deixa eu falar algo mais para você. Mas, para existir amor verdadeiro, é preciso existir uma escolha. Influenciados pelo totalmente, uma escolha dividida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Influenciados pelo diabo. Preste atenção. Quem se rebelou contra Deus. Aprenda isso. Os homens, ele tem escolhido não amar. Não querer saber de Deus. Esses são os influenciados pelo diabo. Ah, eu não quero saber de Bíblia. Eu não quero saber de Deus. Deus não existe. Você conhece alguém assim? Porque eu conheço. Então, fazemos coisas erradas e estremecemos a Deus. Quando tomamos uma posição totalmente fora da visão espiritual. Isso nos separa de Deus e causa muito sofrimento. Muito. Muito sofrimento. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse é o programa de Deus em sua vida com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizagem espiritual. Você nunca viu um programa como esse. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de quem? De Deus. Todos. Nós somos pecadores. Então, o preço do pecado é o quê? É a morte. Mas Deus, ele ama cada pessoa e quer restaurar a sua vida. Então, por isso, irmão, ele criou um grande plano para nos salvar. Deus criou um grande plano. Deixa eu falar algo para você. Deus escolheu um homem chamado Abraão e prometeu que, a partir de um do seu descendente, ele iria trazer a salvação para o mundo. Se você abrir comigo aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, você vai ler comigo assim. Então, o Senhor disse a Abraão. Quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Olha como isso é forte. Muitas vezes você não consegue entender isso. Peraí, Abraão? Como é que se eu amaldiçoar Abraão, eu vou ser amaldiçoado? Sim. A Bíblia está dizendo isso. Quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. E quem abençoar será abençoado. Olha que coisa forte. Na época, Abraão está morto. Hoje, você não tem que falar nada a respeito de Abraão em idolatria. Preste atenção. Em idolatria. Porque ele já está morto. Deu para você entender isso? Então, deixa eu dizer algo para você. Os descendentes de Abraão se tornaram uma nação. Ou seja, essa nação é chamada, sabe de quem? De Israel. Então, o povo que se tornaram nação é chamado de Israel. Então, Deus guiava Israel pessoalmente, irmão. Deus tomava conta de Israel pessoalmente para ser um exemplo para todos os povos. Mas os israelitas muitas vezes não entenderam e fizeram o quê? Muitas coisas erradas. Não conseguiram dar valor o quanto Deus cuidava deles. E começaram a perverter seus caminhos para os caminhos errados. Então, Israel. Preste atenção. Os israelitas muitas vezes não entenderam e fizeram tudo o contrário como Deus dizia. Israel provou que não basta cumprir algumas regras para deixarmos o pecado. Então, precisamos de uma mudança de coração. E para isso é preciso um grande milagre. O aleluia. Então, Deus, irmão. Ele visitou. Preste atenção. Então, a terra pessoalmente. Você acredita nisso? Deus, ele desceu e veio à terra pessoalmente. Você acredita nisso? Então, ele se tornou um homem e nasceu de um israelita. Aprenda isso. Deus, ele se fez carne, desceu à terra, para você entender de uma vez por todas que Deus é Jesus. Amém? Para você entender. Vou repetir. Deus visitou a terra pessoalmente. Aprenda isso. Ele se tornou homem. Desceu de um... Desculpa. E nasceu de um israelita. Nasceu de um israelita. Ele viveu entre nós, mas nunca pecou. Então, ele se ofereceu para pagar o preço pelo nosso pecado. Vindo que a terra estava corrompida. Estava muito difícil. Então, o que é que Deus fez? Espera aí. Eu vou lá na terra agora. Eu vou salvar esse povo. Eu vou me dar meu sangue por esse povo. Eu vou me doar por esse povo. E esse povo vai entender que eu sou Deus. Que não vai existir pessoas nenhumas igual a mim. Que vai dar a sua vida. Que vai sofrer. Que vai passar pela cruz. Que vai ser humilhado. Que vai apanhar na cara. Que vai ser cuspido. Homem nenhum vai aguentar o que eu vou aguentar. Sem abrir a boca para reclamar. Então, irmão, ele viveu entre nós, mas nunca pecou. Então, ele se ofereceu para pagar o preço pelo meu e o seu pecado. Morrendo o quê? Em nosso lugar. Morrendo em seu lugar. Mas, como nunca tinha pecado, não podia ficar morto. Porque o salário do pecado é a morte. Porque você peca e eu peco. Aí nós morremos. Mas Deus, ele não tem pecado. Então, por isso que ele veio morrer em nosso lugar. Mas, como ele nunca tinha pecado, irmão. Ele não podia ficar morto. Passou pela cruz. Derramou todo o seu sangue. Foi humilhado. Mas, não conseguiram matar ele. Sabe por quê? Porque ele não tem pecado. Então, quem não tem pecado, não morre. Aprenda isso. Só morre quem tem pecado. Aleluia. Se você abrir comigo aqui. Presta atenção. Então, ato dos apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Diz assim. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. E eu te digo mais. Quando Jesus, na cruz, ele entregou o seu espírito a Deus, ao Pai. Ele ali diz bem claro. Vocês não conseguiram me matar. Eu que estou entregando o meu espírito a quem é de direito, meu Pai. Para que você entenda que Jesus, o diabo, não venceu Jesus. Ele não tem esse poder para vencer Jesus. Então, Jesus entregou o seu espírito para o Pai. Deu para entender? Então, ele ressuscitou e depois voltou para o céu. Então, preste atenção. Ele morreu fisicamente. No seu exólico, todo vir ali, morreu. Então, depois ele voltou para a terra. Ficou novamente ali, instruindo os discípulos. Apareceu para muitas pessoas. E depois, todos viram com os olhos nu. Apareceu a subida dele para o céu novamente. Deu para entender? Então, ele ressuscitou e depois voltou para o céu. Então, seus seguidores ficaram o quê? Tão felizes que decidiram contar a boa notícia a todo mundo. Por isso que eu estou aqui agora contando essa notícia para você. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Porque ele quer mudar a sua vida. Ele tem estratégia maravilhosa para a sua vida. Mas o que é que você está fazendo? Qual a sua parte para com Deus? Que estratégia você tem para com Deus? Nós estamos ao vivo com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Este é o programa de Deus em sua vida. Eu quero declarar que Jesus tem grande projeto na sua vida. E que hoje é o dia da mudança na sua vida. Hoje é o dia de você alcançar o seu objetivo. Hoje é o dia de você mudar a sua história. É só você determinar. É só você dizer assim. Pai, eu estou aqui para te servir. Para te adorar. Para te louvar. Deixa eu falar algo para você agora, irmão. Quem acreditar que Jesus morreu em seu lugar e decide viver para Deus. Pode viver para sempre com Deus. Aprenda isso. Abra comigo seu manual do adorador aqui em João 3,16. Que diz assim. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu seu filho unigênito. Para que todo o que nele crê. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Se você crer. Você não vai morrer. Jesus, ele é o Deus infinito. Sua morte pagou por todos os pecados. Mas ninguém é obrigado a amar a Deus. Ninguém é obrigado. Ele te dá a escolha. Você quer amar a Deus? Seja bem-vindo. Se você não quer amar a Deus, irmão, não tem problema nenhum. Deus é educado. Ele não se mete. Quem continua rejeitando a Deus morrerá e ficará eternamente separado de Deus. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Vou repetir. Vou repetir. Vou repetir. Ninguém é obrigado a amar a Deus. Quem continuar rejeitando a Deus, para você que rejeita a Deus, morrerá e ficará eternamente, eternamente, não tem fim, separado de Deus. Mas, para quem ama a Deus, você que ama a Deus, ele passa a morar dentro do seu coração, ensinando como viver bem. Eu quero estar neste meio de amar ao Senhor. Deixa eu dizer a coisa para você. Lembra do que eu estou falando aqui para você. Você agora vai compartilhar esse programa com mais uma pessoa. Fala assim, olha só. Agora não tem mais desculpa de dizer que eu não tenho tempo de evangelizar. Esse programa é um programa evangelístico. Você vai copiar esse link e vai passar no teu Facebook. E você vai estar passando para cada pessoa. E se você passar pelo menos para uma pessoa, você vai estar evangelizando. 365 pessoas no ano. E alguém vai te agradecer por isso. Este é o programa de Deus em sua vida. Deu para entender? Vou te lembrar. Você que sabe e você que não sabe ainda. Um dia Jesus voltará. Aprenda isso. O pecado e o sofrimento serão o quê? Destruídos. E tudo será bom novamente. Aleluia. Tudo será como Adão e Eva viviam. Maravilhosamente bem no paraíso. Onde Deus descia para o jardim para conversar com Adão. Olha que coisa linda. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz assim. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. Sim. Venho em breve. Amém. Vem o Senhor Jesus. Irmãos. Aqueles que amam a Deus ressuscitarão como Jesus. Você acredita nisso? Quem ama a Deus ressuscitará como Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. A Bíblia diz que vários homens se ressuscitaram naquele momento. Saíram dos seus túmulos. Os túmulos ressuscitaram. Para você ter a noção. Quando Jesus vier, todos que estiverem nele ressuscitarão. E quem morrer em Jesus ressuscitarão primeiro. E aquele que estiver vivo irá subir e encontrar com ele no céu. É assim que fala nos ares. E viverão para sempre com ele. Essa é a nossa grande esperança. Que pena. Já terminou o nosso programa. É por isso que eu falo para que serve o seu tempo. Se você não tem 20 minutos para ouvir uma palavra como essa. O programa é Deus em sua vida. Ele vai oar todos os dias. E eu quero contar com você. Antes de orar, eu quero apresentar o meu CD aqui. Que é o CD do pastor, missionário é de Deus. São 11 canções de forró pentecostal. Você que está na Paraíba, no Maranhão, no Piauí. Que conhece o pastor, missionário é de Deus. Que a gente participava de algumas bandas aí no mundo secular. Sabe quem é. Então aqui está o meu CD. Pastor é de Deus. Para a gente adorar o rei da glória. E aqui no Rio de Janeiro você encontra esse CD. Na loja Coisa de Crente. No coração do Rio de Janeiro. No qual quero mandar aqui um abraço para meu amigo John. É Frank John. Cantor abençoado. Adorador de Deus. Então aqui está o meu CD. São 11 canções. Qual foi o cachê que Deus cobra a você? Isso é muito forte. Placa de Caim. Ou a inveja de Caim. Placa de igreja. E muito mais. O que é de Deus e o que não é de Deus. Então você encontra esse CD na loja Coisa de Crente. Tá? E aqui também está a coleção. Ou a coleção completa. Do festival. Da Rádio Gospel Amil. São 11 canções. Ou 18 cantores. Desculpa. 18 cantores. Também produzido por Ed Produções. Amém? Então eu quero orar por você agora. Pela sua vida. Pela sua família. Pela sua casa. Porque diz o Senhor Jesus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será delegado no céu. Então é algo particular. Se você crer, você vai receber, meu amigo. Se você não crer, você não vai receber. É simples assim. Amém? Fecha os teus olhos. Ó Pai Eterno Todo-Poderoso. Obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado, Senhor. Abençoa cada um que se faz presente do outro lado dessa tela. E que possamos, Senhor, entender o quanto é grande o amor para contigo, Senhor, e para conosco. Oh, aleluia. Te amamos, Senhor, porque acreditamos no Teu feito. Te amamos, Senhor, porque cremos na Tua vinda, Senhor, para buscar os eleitos. Ó Pai Eterno. Abençoa essa pessoa agora que está me ouvindo, em qualquer lugar que ela esteja. Eu possa não conhecer, mas ela está me vendo agora, a minha imagem, Senhor. E por esse motivo, eu estou sendo um canal de intercessão para essa vida desse ser humano. Entra agora no sangue, na veia, nos ossos, na mente, Senhor. Vai restaurando. Faz o Teu mover agora na vida de todos. Ó Pai Eterno. Abençoa os políticos que estão aí querendo vir para administrar o nosso país, nossa nação. Mas que tudo seja, Senhor, sobre a Tua permissão. Que nada venha, Senhor, acontecer por orgulho, por ganância, por fama e por status. Porque desde a Tua palavra, é preciso estar no amor para que venha alcançar o amor. Ó Pai Eterno, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás e de frente. Abençoa as famílias, Senhor, que estão me ouvindo agora. Entra com o Teu poder e a honra e glória na vida dela. Essa pessoa que está pedindo oração, que seja agora alcançada por essa oração, Senhor. E que Tua fé, que você está me ouvindo agora, possa ser avivada. E que você cada vez mais possa buscar o Senhor. Porque o Senhor está voltando. Ele é o Pai de Eternidade. Aonde muitas vezes os médicos dizem que não tem jeito. Eu quero declarar para você que os médicos do médico é o Jesus. e Ele vai te curar, vai tirar dessa miséria, vai tirar desse sofrimento. Você muitas vezes está pedindo um filho. Ah, não consigo ter filho. Eu quero dizer para você que Jesus está dizendo agora que você vai ter um filho. Aleluia. Eu quero declarar que Jesus está na Tua direção. Você que é filho e que se afastou da presença do Senhor, que você possa entender o quanto é grande o amor para contigo, que volta para a casa do Senhor. Eu não falo aqui de religião, de placa de igreja, de rótulo de igreja. Porque nós vivemos em uma igreja totalmente unida, que é a igreja do Senhor. Precisamos sair das paredes. Precisamos sair dos templos, porque o templo do Senhor é você. Precisamos determinar, alcançar almas e semear, como estamos fazendo aqui, semeando a Tua Palavra. Ô Pai, guarda a minha vida, o meu testemunho, a minha garganta, para que você seja sempre um adorador. Abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Quero contar com você, meu amigo Marquinhos. Vamos compartilhar esse programa. E fica você ligado na Rádio Gospel Mil, no estado da Paraíba e aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo Alisson Lima. Todos, enfim. Baixa aí o aplicativo no Play Store, a Gospel Mil, e começa a assistir o programa. Amém? É de Deus a sua casa. É de Deus a sua vida. É de Deus os seus projetos. É de Deus o seu ministério. Eu aqui já quero lembrar, perdão, eu estarei louvando em Angra do Reis, na inauguração de um templo, no qual eu quero mandar um grande abraço para o Wilton Gomes, e meu amigo apóstolo Líbano. Eu quero também mandar um abraço grande aqui para o pastor Edinaldo, pastor Mácio, pastor Tony, e todos, enfim, que estão ligados comigo, no programa É de Deus em sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão e a consolação divina do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo o sempre. Se você crer, se diga amém. É de Deus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Ei!